Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pra você que está comigo mais uma vez, pra mais uma aula do Estratagema, aberta ao público, eu quero te desejar boas-vindas, se você ainda não me conhece. Quero deixar todo o meu carinho pra você que já é seguidor do YouTube, já é seguidor no Instagram também, já é nosso aluno, a probabilidade é muito grande, né? Nosso time tá bem grandão, graças a Deus, é o trabalho da equipe, graças a vocês. Que tem sido o melhor boca a boca, a melhor propaganda que a gente poderia ter. Muito obrigada por essa credibilidade de sempre. Hoje eu vim contribuir significativamente pra sua aprovação. Se você estiver perdido, né? Não sei por onde começar, professora. Eu vou dissertar o quê? Tantos temas atuais, tantos temas sobre atualidade, né? Não, não fique perdido, não. Puxa o banquinho, que hoje é dia de aula, vamos falar um pouquinho sobre atualidades. Na verdade, vamos falar sobre temas de redação que são bem atuais. E olha, que pra você, que não está 24 horas inserido nesse universo de redação, pra você é bem desafiador encontrar um tema que de fato seja atual, um tema. Agora você imagina, para mim, ter que definir alguns pouquíssimos temas que são atuais, porque a vida é muito dinâmica, né, gente? Eu não sei se vocês percebem isso, mas quando vocês pensam em um tema de redação pra dissertar, outra questão já tomou maior evidência e a gente está sempre correndo em direção a essa atualidade que é constantemente atualizada. Então, no dia de hoje, vocês vão aguentar só a careta da professora aqui. Não tem compartilhamento de tela. É tete a tete, aula raiz, sem quadro, mas vamos ser felizes e vamos combinar que a aula, sim, sempre dá certo também. Deixe seu like, seu carinho pra mim, me diga que concurso você está fazendo, pra qual banca você está se preparando e vamos prosseguir. Tema de número 1, temas quentes e difíceis. Difícil depende do ponto de vista, né, gente? Depende do teu ponto de partida, de onde você está nesse momento, em relação aos treinos de redação. O tema número 1 é sobre inteligência artificial. A inteligência artificial tornou-se um problema para a contemporaneidade? A gente tem um tema de redação bem famosinho aqui no Estratagema. Muita gente já dissertou sobre esse tema. Liberdade de expressão. Tornou-se um problema para a contemporaneidade? Dessa vez, vamos falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Num tema como esse, o que a gente espera do candidato? Tornou-se um problema? Sim ou não? Então, observe que por mais que esse tema aqui não tenha nele contido uma conjunção alternativa, tornou-se um problema para a contemporaneidade? Sim ou não? A gente tem, intrínseco a essa pergunta, sim, uma exigência de posicionamento. Entende? Um sim ou não. Então, nem sempre vai aparecer uma conjunção alternativa. Sim ou não? Mas existem temas que exigem do candidato um determinado posicionamento que você não deve ficar em cima do muro, não. Você vai se posicionar, tá? E qual é a minha dica para você? Acho que problematizar. Argumentar é problematizar, né? Enxergar os detalhes, os pormenores, as raízes, os problemas, as causas, as consequências. Como acontece aqui, como acontece lá, do outro lado do mundo. Entende? Isso é argumentar. Enxergar o teu ponto de vista dentro das diversas possibilidades e o panorama de um determinado assunto. É muito mais fácil você problematizar enxergando críticas e problemas do que fazendo elogios. Então, por mais que a tua abordagem possa ser elogiosa em relação à inteligência artificial, tornou-se um problema? Não. A inteligência veio resolver isso e isso. Talvez, talvez, você tenha mais facilidade para apontar os defeitos e para fazer críticas em relação à inteligência artificial, né? Parece até que essa é uma natureza do ser humano, enxergar os problemas e apontar os desdobramentos decorrentes dele. Então, o mais interessante aqui é você enxergar qual é o posicionamento mais confortável para você dissertar e tomar esse rumo aqui. Eu acho que eu pegaria o viés da crítica mesmo. Esse tema me fez lembrar questões de crimes de ética, né? Nós vivemos um tempo um pouco difícil em relação à ética, porque hoje nós lidamos com essa ética que não é só no ambiente comunitário e físico, né? A vida em sociedade, mas tem uma vida digital também. Um comercial bem recente da Volks, um comercial da Maria Rita cantando junto com a mãe, né? Com eles, Regina. Levantou questões bem importantes em relação à ética na contemporaneidade, né? E como isso pode ser enxergado de maneira problemática. Porque existe um direito de imagem ali, né? A filha, a Maria Rita, está viva. Ok, ela decidiu expor a sua imagem, vincular a imagem a um carro, né? Mas a mãe, não. A mãe não pôs tomar essa decisão. E aí o comercial foi feito, obviamente, com o uso de inteligência artificial e o posicionamento da Elis em relação a essa indústria de capitalismo, né? Sempre foi um posicionamento muito reacionário, entende? Então, muitas pessoas se questionaram se existiu de fato ali um comercial que respeitou a vontade do morto, né? Vamos dizer assim. Ou se ultrapassou realmente os limites. A gente tem problemas em relação à inteligência artificial ou ao crime racial digital. Não sei se você já ouviu falar nisso ou se é uma novidade pra você. Mas existem N estudos, não são poucos não, que relacionam o racismo à inteligência artificial, reconhecimento facial em bancos, né? E reconhecimentos que são equivocados, sabe? Por isso que é relacionado ao crime racial, né? Digital. Então, reconhecimento facial, assim, equivocado em relação a criminosos, comparando com clientes que estão entrando em estabelecimentos e veículos. Então, acho que nesse tema aqui, um viés, assim, bem seguro é criticar, porque, naturalmente, essa é uma força motriz aí que move o ser humano. Encontrar problemas e, às vezes, solucioná-los, né? Tema de número 2. Quais os maiores desafios da sociedade atual quanto à gestão de tempo? Olha aqui. Um tema mais subjetivo, né? Esse tema é muito, muito a cara da FCC. Bastante a cara da FGV. Acho que entre FCC e FGV, eu diria que é mais a cara da FCC, mas a FGV também já fez abordagens, não só no singular, abordagens sobre gestão de tempo em determinados concursos aí. E é verdade, né, gente? É desafiador demais. Às vezes eu penso isso, né? Lógico. Eu, nas minhas divagações de quem é da área de humanos, meu Deus do céu, se o dia tivesse 48 horas, ainda ia faltar tempo. É mais ou menos assim. E eu sei que, por mais que talvez eu reflita sobre isso, você nem reflita, mas o dia está sempre... A gente está sempre no limite do relógio, lidando com chegar pontualmente nos locais, lidando com, às vezes, questões de atraso, é trânsito, né? E compromissos de trabalho, compromissos familiares. Então, a questão da gestão de tempo é uma questão muito, muito atual, bem subjetiva, inclusive. E ele é muito atual porque cada vez o ser humano contemporâneo está mais atarefado. Então, naturalmente, o nosso excesso de tarefas não vai caber em 24 horas do dia, né? Normalmente, quando se pensa nesse tema aqui sobre gestão de tempo, a gente vincula a nossa discussão à vertente do trabalho, né? Repertório sociocultural. Poderia falar de Bornau, né? Jornada dupla. Falar sobre a figura feminina, né? Que tem bastante dificuldade com essa jornada dupla. Falar sobre o teletrabalho, como o teletrabalho, esse trabalho digital, né? Como ele modificou o panorama de gerenciamento de tempo mesmo, né? Muitas vezes, quem trabalha com digital não abaixa as portas, né? Quando você trabalha com um professor numa escola, por exemplo, dá o horário de salida, tchau, minha gente, beijo, todo mundo abraça, é uma delícia. Até amanhã. Leva trabalho pra casa? Leva. Leva também, obviamente. Mas o digital não tem dia, não tem hora, né? São reuniões. São treinamentos, são atendimentos, tem a parte administrativa também. Entende isso? Então, falar sobre segmento de trabalho e sobre gestão de tempo é uma zona segura, né? Os desafios da sociedade quanto à gestão de tempo são ainda maiores no segmento do trabalho, em virtude disso, em virtude daquilo. Mas, você poderia falar sobre essa gestão de tempo no segmento familiar, né? conciliar horas de lazer e conciliar também horas para o autocuidado. Entende? Como é difícil ter horas específicas do dia e um comprometimento com esse autocuidado, né? Normalmente, a academia é o que sobra no final do dia quando dá tempo e como a gente tem dificuldade de separar um tempo pra esse autocuidado. Não só na academia, né? pras mulheres é um cabeleireiro, é um salão, manicúrio, para os rapazes aí é depilação, é o barbeiro, é, sabe? Então, esse é um tema muito, muito importante. A abordagem mais assertiva aí seria você encontrar uma causa, né? Qual é o desafio? Quais os maiores desafios, né? Obviamente, você aborda os desafios, mas pode falar de causas e pode falar de consequências, dois parágrafos de causa. Aí, é desafiador por causa disso e por esse motivo também. Pode abordar causa e consequência. É desafiador por esse motivo e esse desafio promove consequências como esse aqui. Lembre-se que no texto dissertativo argumentativo, a gente tem possibilidades num texto. A gente não tem um gabarito fechado, né? O que a banca espera que eu faça enquanto estrutura de texto? Eu só posso abordar causas, consequências? Eu só posso falar de trabalho? Obviamente, não. A gente tem possibilidades e o aluno escolhe dentro daquela coerência, né? Tanto do tema quanto da estrutura esperada de um texto dissertativo argumentativo, o aluno escolhe aquilo que é mais adequado e mais confortável para que ele disserte. Antes de prosseguirmos para o próximo tema e um pouquinho difícil na minha opinião, siga o Estratagema nas redes sociais, aqui no YouTube, lá no Instagram, nós temos conteúdo de valor também. Inscreva-se, matricule-se no curso. Nós temos pacotes de correção para você que já sabe dissertar e precisa treinar texto dissertativo argumentativo para concursos públicos. A nossa grade de correção é muito minuciosa e detalhada, completíssima. Correção em PDF, áudio dos corretores, é por isso que dá certo, é por isso que a gente aprova. Temos pacotes de correção para você que precisa treinar até a data da prova e temos turmas que vão te ensinar a dissertar do zero a nota máxima para você que ainda não adquiriu experiência ou para você que realmente está precisando iniciar os estudos em redação. Tudo bem? Vamos prosseguir agora. Tema de número 3, a importância da educação financeira no Brasil. Ha ha, por que será que eu pensei nesse tema de redação, hein? Ah, só para não dizer que eu não apareci com outro conteúdo aqui na tela, né? Para não falar assim, poxa, foi só professora hoje, Deus me livre, que cansaço de olhar para essa mulher, né? Pera aí que eu vou bem compartilhar a minha tela com vocês porque esse tema aqui foi divulgado recentemente, foi publicado recentemente no Instagram curso. Pronto, olha ele aqui, ainda deixei aqui de lambujo para você o ambiente do nosso Instagram. Olha o nosso tema de redação aqui, a importância da educação financeira. agora você entendeu, né? Eu não te dei nenhuma dica, né? Qual foi a minha inspiração para esse tema de redação? A importância da educação financeira. Logo aqui abaixo, depois dessa imagem aqui do Tigrinho, super reveladora, né? Minha inspiração, a gente tem jogos de azar no Brasil, liberá-los ou proibí-los. Na verdade, é uma pergunta que já existe um encaminhamento de resposta que a gente já tem até nos textos motivadores aqui eu coloquei, já existe um encaminhamento, e isso serve de repertório sociocultural para o tema em evidência. Deixa eu colocar maiorzinho ainda aqui na nossa tela. Pera aí. Pronto. Porque já existe um encaminhamento, eu estava dizendo, até de regulamentação, né? Já há, na verdade, uma regulamentação no Brasil de determinados jogos de azar, inclusive plataformas de jogos, de apostas digitais e tal. E eu coloquei esse texto motivador lá no outro tema. Mas vamos falar sobre esse tema de redação especificamente que está aqui no Instagram. Deixa eu ver os textos motivadores. é o depoimento de uma avó que conta assim, qual foi o desastre que ocorreu na família dela, né? O neto perdeu tudo, perdeu tudo, está endividado, endividou a família toda. Outro texto motivador sobre a regulamentação. Olha! Achei que eu tinha publicado isso no outro tema, sobre proibição dos jogos de azar, mas aqui, ó, existe uma uma portaria, olha só, que estabelece regras para os jogos de apostas online. Isso já foi regulamentado, tá? Com determinadas regras que, com certeza, o tigrinho não segue, né? Aqui as empresas que já pediram autorização do governo que não inclui a empresa do tigre lá, que é motivo da nossa polêmica. Então, jogos de azar não passará. Quer apostar? Então, olha só, essa é uma temática que divide muito a população, né? Existe uma regulamentação, mas a população, na verdade, quem tem uma história familiar de tristeza em relação aos jogos de azar nunca vai querer a regulamentação disso, né? Então, é uma história que divide bastante a população. E, óbvio, que essa, toda essa problemática envolvendo a prisão de famosos também, né? A influência, aquele depoimento da avó, inclusive, fala sobre isso, né? Influência de influenciadores, ele fala assim, influenciadores influenciam. Eu adaptei o texto na hora que eu estava montando essa publicação, influenciadores que influenciam, como que as pessoas mais vulneráveis acreditam que talvez isso seja a chance de sucesso, e às vezes nem tão vulneráveis assim, mas os influenciadores passam determinada credibilidade. Agora, qual seria a abordagem mais adequada, então, em relação a esse tema de redação? Deixa eu voltar lá para o início. A importância da educação financeira. Observe que esse tema aqui é um tema de comando aberto. O que é um tema de comando aberto? Não é uma pergunta especificamente como liberar ou não, proibimos ou não, jogos de azar. É um tema sobre educação financeira. E aí, se você é um pouquinho mais experiente em relação a isso aqui, deixa eu parar de compartilhar a minha tela, acho que já, né? Pronto, eu queria colocar isso aqui na tela e não coloquei. Se você é um pouquinho mais experiente em relação em relação a dissertação, você não vai ter dificuldade de fazer uma problematização em temas abertos. Você vai dizer é importante por quê? Por que motivo? E aí, você vai fazer a sua abordagem mais adequada, na sua opinião. Por que motivo? É importante a educação financeira? Por causa 1 e por causa 2. Por esse motivo e por esse motivo. Entendeu? Você poderia também dizer por que é importante, para que? Perdão, para que é importante? A gente chama isso de tese final, porque apresenta uma finalidade. A educação financeira é importante para promover, com a finalidade de promover isso e também para esse fim, para o fim 1 e para o fim 2. Repare que eu posso trabalhar causas, eu posso trabalhar finalidade em temas de comandos abertos. Quem é um pouquinho mais experiente não se perde não. Muito pelo contrário, vê várias possibilidades de abordagem em multifacetas, entende? Mas, para que é um pouquinho menos experiente, a gente tem um pouco de dificuldade aí, porque quando não há pergunta, o candidato não sabe o que fazer, não sabe como abordar. Eu espero ter sido o mais didática possível para você entender duas possibilidades, abordando causas e abordando finalidades. Tema de número 4, ainda falando sobre temas de comandos abertos, mazelas psíquicas, uma discussão imperativa. mazelas psíquicas, dois pontos, uma discussão imperativa. Vem aqui novamente, puxa o banquinho que a gente vai interpretar temas de comandos abertos, que são os temas mais difíceis. Qual seria a abordagem mais adequada? Eu poderia falar sobre causas, como eu sugeri lá em cima no último tema que a gente acabou de ver, sobre o tigrinho, da educação financeira. Então, uma discussão imperativa, por quê? Qual o motivo de discutir de forma tão incisiva e imperativa? Por que é imperativo discutir? Então, você poderia apresentar causa 1 e causa 2. Agora, mazelas psíquicas, uma discussão imperativa. Discussão acerca de quê? Discussão acerca de depressão, acerca de ansiedade, acerca de suicídio? Poderia ser essa a abordagem, né? O que deve ser discutido em relação às mazelas psíquicas? Há também essa possibilidade de abordagem. Poderia falar sobre uma causa e uma consequência, mazelas psíquicas, uma discussão imperativa, que encontra fundamento, que tem como gênese a causa 1 e aí você encontraria um culpado, né? Por que estamos vivendo tempos assim tão obscuros em relação a mazelas psíquicas? São ocasionadas por causa 1 e aí eu poderia fazer uma abordagem. Causa que promove determinada consequência, entende? em relação às mazelas psíquicas, deve ser discutido a causa e também a consequência. Ou, por fim, acho um viés bem tranquilo de ser abordado falar sobre consequências, uma discussão imperativa que promove consequências, como causa 1 e causa 2. E aí, falar sobre suicídio de jovens, falar sobre setembro amarelo, nós estamos encerrando o mês de setembro, na verdade não, já estamos em outubro, 1º de outubro hoje, a professora está gravando esse vídeo, normalmente o gráfico é um pouquinho de antecedência, 1º de outubro hoje, então encerramos o mês de setembro falando sobre o mês de combate, essas mazelas psíquicas, mês de prevenção ao suicídio, temos o janeiro branco também no calendário de meses coloridos e que é muito útil e pode ser mencionado como repertório sociocultural em temas como esse, sobre mazelas psíquicas. Por fim, e infelizmente, um tema sobre clima, sobre efeitos climáticos. Efeitos climáticos, o que cidadãos e governos podem fazer para minimizá-los? Por que eu acho esse tema difícil? Você sabe por que esse tema é quente, a gente nunca teve tanto em evidência no Brasil e no mundo questões atreladas em relação a efeitos climáticos. São ondas de calor no mundo inteiro, recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul, as queimadas no Brasil, na Europa também, não apenas no Brasil. Então, essa onda de calor que matou recentemente na Arábia Saudita centenas de pessoas, gente, isso é surreal demais, a ocorrência de incêndios no Havaí também, grandes erupções vulcânicas, então, meu Deus do céu, você entende por que esse é um tema quente, né? Agora, você entende por que esse tema é um tema difícil? Se você pensa, o tema é efeitos climáticos, o que cidadãos e governos podem fazer para minimizá-los? Se você pensar no governo, a gente sempre tem excelentes ideias em relação ao governo. O que o governo pode fazer para minimizar os efeitos climáticos? Agora, quando você coloca o cidadão na história, a gente sempre tem a ideia de que o que fazemos é insuficiente, entende? Então, talvez, seja mais fácil, lembra o que eu falei lá no início? É muito mais fácil você culpabilizar o outro, né? Ou jogar para o outro uma certa responsabilidade. E no caso aqui, óbvio que o governo tem sua parcela de culpa e de responsabilidade. E não são parcelas, na verdade, são pequenas, são grandes, tanto de culpa quanto de responsabilidade. mas esse tema se torna difícil porque quando você pensa assim, o que o cidadão pode fazer para minimizar efeitos climáticos? Talvez não seja uma reflexão constante aí na sua mente, mas a gente poderia falar sobre minimizar o consumo, né? Que se tornou consumismo, não é mais consumo, é consumismo. Sobre a indústria da moda que polui para caramba, poderíamos falar sobre coleta seletiva que pode ser feita em casa, poderíamos falar sobre economia colaborativa, não sei se você já ouviu falar em economia colaborativa, é um conceito de que o reaproveitamento e o compartilhamento ele é mais benéfico para o meio ambiente do que o descarte, né? E isso tem a ver com o consumismo e com o próprio capitalismo mesmo, né? Então é um tema que eu considero bem evidente, em voga, e é um pouquinho difícil se a gente pensar nesse viés aí do cidadão como responsável, como corresponsável para minimizar esses efeitos climáticos. Eu vou me despedir, eu fico por aqui, espero que você treine esses temas, espero que não seja tão difícil assim para você. Eu trouxe para vocês temas, um tema apenas, de viés, assim, bem subjetivo, falar sobre tempo, né? A gente tem um e-book que foi lançado recentemente, que é sobre 25 repertórios socioculturais para temas subjetivos. Às vezes, o repertório sociocultural que você tem, né? Que são dados, que são notícias, percebe como eles, às vezes, não são úteis para temas subjetivos? Em temas subjetivos, a gente tem repertórios socioculturais mais adequados, como os filosóficos, como os sociológicos. Então, esse e-book novo, que tem um preço super acessível e é baratinho mesmo, pode te ajudar a treinar redação para a banca FCC, para a banca FGV também e para outras bancas, bonecos, que às vezes tem uma pegada um pouco mais subjetiva também, para te ajudar a dissertar e não gastar tanto tempo, assim, procurando repertórios sociocultural. A verdade é que, tendo os objetivos ou subjetivos, o que vier, o que a banca propuser para você no seu concurso, você tem que dissertar. Então, te aguardo no Instagram do Estratagema, aguardo o seu like, o seu carinho aqui para mim e te aguardo no meu time se você precisar de suporte. A gente está muito aí para você e para te ajudar a passar nesse tão sonhado concurso, porque a redação nem de longe deve representar um obstáculo, mas deve ser o teu diferencial, o teu garantidor de nota e de vaga lá em cima na classificação do seu concurso. Olha aqui, beijo, espero que você tenha gostado, até a próxima, tchau. 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 Tchau.